E aí galera, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade aí com nossas aulas, nosso curso de biologia começou com tudo, tá? Viram as aulas de origem da vida, aquela aula dos conceitos básicos, também tenho certeza que você viu a aula de aprofundamento, aquela aula ficou muito bacana, e a gente sempre de maneira oportuna vai trazer alguma aula aqui aprofundando, inclusive nessa parte de evolução nós temos aula aí de aprofundamento com a evolução humana, beleza? Então gente, vê bem, a aula de hoje é evolução, como eu acabei de dizer, e a gente vai fazer um link desse assunto com o que nós vimos, de uma maneira bem prática, vê bem? Nós vimos que de acordo com a ideia de Oparin, a evolução química, o que é que acontecia com os organismos? Os organismos apareceram, como as bactérias, heterótrofas, anaeróbias, essa foi a ideia de Oparin, Oparin coloca todo aquele conjunto de eventos que vão desde a origem do primeiro organismo, do primeiro ser vivo, tá? Ele vai falar como esse organismo surgiu, e quando esse organismo aparece, ele fala sobre a origem e evolução do metabolismo, dizendo que esse primeiro organismo, ele era heterótrofo anaeróbio, e esse organismo no ambiente, lembrando que Oparin, hipótese heterotrófica, esse organismo no ambiente, ele iria sofrendo, ele iria se reproduzindo, aí sofria mutações e daria origem a outros organismos. Pensa comigo, se o organismo, ele vai reproduzindo, sofrendo mutações e dando origem a outros organismos, nós estamos falando em mudanças ao longo do tempo. E se os organismos estão mudando ao longo do tempo e dando origem a novas variáveis, nós estamos falando no processo de evolução. Então, gente, vamos linkar, fazer uma ligação aí entre a origem da vida e a nossa aula de hoje, que é evolução. As ideias de evolução, elas falam no transformismo, numa modificação que o organismo, ele vai sofrendo, que os organismos, né, coletivamente, a gente só pode falar em evolução fazendo referência a populações, que é a partir daí que nós temos parâmetros para dizer que os organismos evoluíram, né, nós temos a unidade básica de estudo da evolução, que são as populações. As populações, ao longo do tempo, elas vão se modificando, beleza? Então, gente, essa ideia de transformação, de modificação de evolução, ela começa, tá, a gente vai iniciar com um dos principais nomes dentro da ideia de evolução, das teorias evolucionistas, que todo mundo conhece, que é o pensamento de Lamarck. O seu conjunto de ideias foi colocado num livro chamado Filosofie Zoologique, e esse livro traz a teoria de Lamarck, que nós chamamos de Lamarckismo. Filosofie Zoologique é a obra dele, e em sua obra nós temos aí os fundamentos, vários fundamentos, que nós sintetizamos aqui, basicamente, em dois pontos. Antes de entrarmos no pensamento Lamarckista, eu quero que você perceba algo bem interessante. Vejam só. Quando a gente fala em criacionismo, nós estamos falando de uma criação divina, um ser superior, uma divindade, ela criou todas as formas de vida. E lembrem que eu fiz essa colocação na nossa aula de origem. O criacionismo, ele tem uma forte ligação com o fixismo, porque o criacionismo, na sua forma tradicional, de que Deus criou a Terra, que Deus criou todos os seres vivos, que a gente vê esse pensamento, essa ideia, por meio da Bíblia, a gente tem aí uma ideia muito fixista. Deus criou da forma como eles são. O evolucionismo, ele quebra com esse fixismo. Por muito tempo, o evolucionismo, ele não batia com o criacionismo. Normalmente, o indivíduo era criacionista e fixista. Quando falava-se em evolucionismo, acreditava-se que esse evolucionismo, ele estava afrontando o criacionismo. E, de certa forma, sim. Hoje, é uma grande tendência, por muitos cientistas, do criacionismo, de uma aceitação do criacionismo, e seguindo com o evolucionismo. Até porque, gente, o evolucionismo está ligado, lógico, à teoria da evolução, e, independente de qual seja a sua crença, os organismos passaram e passam por um processo de evolução. Claro que ocorre de maneira muito lenta, mas as espécies evoluíram. E nós vamos ver, ao longo da nossa aula de hoje, provas que mostram, que comprovam que a evolução aconteceu. Então, voltando, evolucionismo, existem, ou melhor, criacionismo, existem criacionistas que são fixistas, e os criacionistas, hoje, evolucionistas. Beleza? Mas nem sempre foi assim. E, voltando aí, Lamarck é um dos primeiros pensadores em evolução. Lamarck lança uma ideia de evolução, de modificação, pelas quais, de modificações, pelas quais os organismos passam ao longo do tempo, e essas modificações, elas têm uma forte influência do ambiente. Então, para Lamarck, os organismos mudam devido à sua interação com o ambiente. O ambiente é capaz de determinar as mudanças no organismo. O organismo, ao interagir com o ambiente, o ambiente determina as mudanças. Por isso que é muito comum você ouvir falar em Lamarck associado ao termo determinismo. Beleza? Então, vamos pontuando aqui as principais teorias, começando aí com o Lamarckismo. O Lamarckismo presta bem atenção, tá? De Lamarck, evidentemente, tá? Que escreveu a obra Filosofie Zoologique. Ele tem, basicamente, tem outros fundamentos, como eu disse inicialmente, mas nós encontramos muito nos livros didáticos, que é o que importa hoje para vocês, essencialmente dois fundamentos em sua teoria. Tchau, 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 tchau. Bem, bem, nós temos aqui pontos básicos, fundamentos básicos da teoria lamarckista, a lei do uso e desuso. Ou seja, considerando a lei do uso, o uso repetido, exagerado, de determinada estrutura, de acordo com a teoria lamarckista, tenderia essa estrutura a uma hipertrofia. Nesse caso, ele explica, por exemplo, nós temos aí o caso da girafa. Numa população de girafas, o que é que é uma população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que vivem na mesma área, no mesmo intervalo de tempo? As girafas, vivendo nas savanas, a princípio, elas teriam o pescoço curto, e a população de girafa foi aumentando, a alimentação mais rasteira foi desaparecendo, aquela alimentação arbustiva, rasteira, e essa alimentação, essa vegetação, quando vai desaparecendo, a girafa precisa buscar alimento em locais mais altos. Isso faz com que ela comece a esticar o pescoço para conseguir chegar nesses alimentos que estão em locais mais altos, na copa das árvores, por exemplo. E isso faz com que o pescoço vá crescendo devido ao uso. O uso leva ao crescimento, à hipertrofia. Os organismos que chegam a essa condição, eles vão gradativamente, passando essas variações, ao longo das gerações, ou seja, em cada geração que o pescoço vai crescendo, essa característica vai sendo passada para os descendentes. Uma determinada estrutura, se ela não é utilizada, ela tende a uma atrofia. Ele explicava, por exemplo, aqueles animais que vivem em cavernas no escuro, por não terem luz, não estimulariam as células fotossensíveis dos olhos. E por não estimularem as células fotossensíveis dos olhos, eles iriam perdendo a funcionalidade até atingir a cegueira. Então, os animais cegos de caverna perderam a visão pelo fato de não estimularem os olhos. Então, nós temos o primeiro exemplo da girafa, o uso leva à hipertrofia, e o desuso leva à atrofia. Isso era a forma que Lamarck acreditava na evolução. E perceba um detalhe interessante. Os dois casos foram determinados por fatores ambientais. O posicionamento do alimento é um fato ambiental que determina, faz com que o animal estigue o pescoço e a caverna também por um fato ambiental, o escuro. E essas características, que elas foram adquiridas pela interação com o ambiente, elas seriam passadas, hereditariedade, para os descendentes. Então, nós temos no primeiro momento a lei do uso e desuso, e no segundo momento, a lei da transmissão desses caracteres adquiridos, tanto pelo uso, hipertrofia, ou pelo desuso, atrofia. Beleza? E aí, gente? É interessante pensarmos. Essa ideia de Lamarck, ela tem alguma validade? Sim, tem. Porém, muito cuidado com isso. Por exemplo, na espécie humana, dá muita atenção para isso. Se você malha a sua musculatura, você tende a uma hipertrofia. Se você vive em um sedentarismo, a sua musculatura, a sua musculatura tende a uma atrofia. Então, veja que num primeiro momento, a lei do uso e desuso, ela tem uma validade. Em que condição? Músculo, estriado, esquelético, que é a nossa musculatura que nos locomove. Beleza? Dentre outros músculos. Esse é o exemplo citado. Na lei da transmissão dos caracteres adquiridos, aí você já desvincula. Porque o que você ganha ao longo da vida, por esforço próprio, por uma atividade que você realiza, se você malha a sua musculatura e desenvolve, você não passará essa característica para os seus descendentes. Então, a primeira condição, ela tem validade, restringindo a músculo estriado esquelético. E desvinculando da lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Beleza? Então, é dessa maneira que a gente vai refutar, vai combater aí a ideia, contestar a ideia de Lamarck. Beleza? Olha só. darwinismo, veja. É natural que sempre que você tem um pensamento, principalmente dentro do campo científico, você tem aí outras ideias, tá? E é muito comum você perceber que as ideias, elas tendem a passar por um processo de evolução. A ciência vai evoluindo, vai modificando, trazendo novas maneiras de percepção, e o pensamento, ele vai mudando ao longo do tempo. Charles Darwin, tá? E Alfred Russel Wallace, a gente fala muito em Charles Darwin, mas também Alfred Russel Wallace, desenvolveram pensamentos dentro da evolução, trabalhos dentro da evolução, muito parecidos. A gente vai focar inicialmente em Darwin, tá? Esses trabalhos que Darwin desenvolveu, você vai ver no nosso material, tem um breve históricozinho aí, tá o PDF aí na plataforma, falando um pouquinho sobre Charles Darwin, tá? Mas, pensando de uma maneira bem prática, bem objetiva, Charles Darwin, ele desenvolve um trabalho no livro chamado A Origem das Espécies. O livro de Lamarck era filosofia e zoologia. O livro de Darwin é A Origem das Espécies. E Darwin começou cedo, viajando pelo mundo, tem a história da viagem dele no navio Beagle, ele passou por vários locais no mundo, e ele pôde observar várias populações de organismos, de espécies, e ele começou a analisar que essas populações, lembrando o conceito aí de população, mais uma vez, o que é uma população? Conjunto de indivíduos da mesma espécie, que vivem numa mesma área, no mesmo intervalo de tempo. Então, ele percebeu que esses indivíduos que compõem uma população, eles não eram homogêneos. Eles apresentavam, dentro daquela população, algumas variáveis. Então, nós temos aí, como um dos primeiros fundamentos da teoria darwinista, seguindo o mesmo raciocínio, uma variabilidade dentro de uma população, uma diversidade. Olha só. Então, pensa comigo. Se dentro de uma população, eu tenho uma variabilidade, uma diversidade de organismos, esses organismos, que apresentam essas variações, você vai perceber que alguns são mais aptos, outros menos aptos. Certo? E naquela população, tem aqueles que terão, naturalmente, algumas vantagens em relação a outros. E aí, vem alguns fatores ambientais, e ele recebe aí uma influência da teoria malthusiana em seus trabalhos. Ele diz, ele segue os fundamentos da teoria malthusiana, que dizem que uma população, ela tende a crescer no ambiente em PG. E o que é PG? Progressão geométrica. Então, vê bem. Os organismos que vivem em uma área, formando uma população, eles tendem a crescer em PG. Então, ó. A população, ó, cresce em PG, cresce muito rapidamente. Já a produção alimentar, o alimento, ele cresceria em uma PA. Você tem PG, progressão geométrica, você tem PA, progressão aritmética. Então, você tem um crescimento muito maior dos indivíduos em relação ao alimento. Consequência disso, como eles não são exatamente iguais, eles vão começar a lutar e alguns terão mais vantagens em relação aos outros. E essa luta, em busca de recursos, de uma maneira geral, nós vamos chamar aqui de luta pela vida. E nessa luta pela vida, vê só, vê que é uma coisa bem lógica, você não tem que decorar, é um raciocínio lógico. Darwin olhou as espécies, as populações, e ele viu que os organismos apresentavam variações. Ele acreditava, de acordo com os fundamentos da teoria malthusiana, que a população crescia em PG, e o alimento era pródigo de MPA. Isso fazia com que ocorresse uma luta pela vida, uma luta pela sobrevivência. E no final das contas, quem ficava no ambiente? Aquele organismo mais adaptado. E aquele organismo mais adaptado, ele fica devido a um processo de seleção natural. Bem, gente, nós temos aqui uma teoria, principalmente a seleção natural, ela tem uma aceitação gigante. Porém, na época, como tudo na ciência, você tem que justificar cada passo que você dá. E Darwin, em seu trabalho, quando ele diz que existe uma variação entre os organismos, que compõem uma população, e se questionar, o que é que causa essa variação? Em sua época, Darwin não tinha conhecimentos sobre o fator que gera variabilidade nas populações. E o fator que gera variabilidade nas populações, todos nós sabemos, que são as mutações, que acontecem no material genético. e toda mutação ela ocorrerá de maneira aleatória e não determinada pelo ambiente. Se eu digo que a mutação ela surge como uma determinação ambiental, eu estou falando em Lamarck. Então, fica ligado nisso. Lamarck era determinista. para Lamarck, o papel do meio é determinar a mudança. Então, vê, cuidado com isso. Qual é o papel do meio para Lamarck? Induzir, determinar a mudança. Qual é o papel do meio para Darwin? selecionar os organismos mais aptos. Daí, a seleção natural como o ponto mais forte do trabalho de Darwin. Onde está a maior falha do trabalho de Darwin? Darwin tinha uma limitação temporal. À sua época, não se tinha conhecimentos de genética molecular. Então, Darwin não tinha conhecimento das mutações. Os trabalhos de Mendel estavam sendo redescobertos. Então, não se tinha conhecimento do DNA, das bases nitrogenadas, do papel que ele desempenha na determinação das características. Então, não tinha como a gente saber que as mutações são os fatores que determinam as variações. Então, na verdade, Darwin sabia que existia uma variabilidade, mas ele não sabia justificar essa variabilidade. Beleza? E aí, gente? Eu quero trazer um ponto interessante para a gente fazer um paralelo entre Lamarck e Darwin. viver bem. Vocês lembram como é que Lamarck dizia que os animais ficaram cegos nas cavernas? Lamarck dizia que eles ficaram cegos porque eles não tinham a luz que fazia com que esses animais, que estimularia os olhos desses animais. Se não tinha luz, não haveria estímulo para os olhos. Então, ele perderia a visão. O desuso. Como é que Darwin explicaria a perda da visão na caverna? Animais vivendo na caverna, as primeiras populações provavelmente nasceriam animais que enxergavam e animais que não enxergavam. Porque na população, vê bem, existia uma variabilidade e essa variabilidade é totalmente aleatória. Nós sabemos que é por conta das mutações, mas Darwin não sabia. Então, Darwin dizia que a população natural teria uma variabilidade. Se você perceber, o animal que ele enxerga, ele divide a funcionalidade do cérebro dele entre enxergar e ouvir. Então, isso cria uma certa confusão no animal. O animal que é cego, ele não tem a preocupação de enxergar. Então, ele destina todas as atenções para o sentido da audição. Se um predador se aproxima, quem percebe inicialmente ali no escuro o barulho da aproximação do predador é o animal cego. Então, o animal cego vai correr primeiro, ficando mais vulnerável o animal que enxerga, porque ele não está conseguindo enxergar devido à ausência de luz e está dividindo a atenção do cérebro dele. Dessa maneira, ele vai demorar mais a responder ao estímulo, se tornando assim uma presa fácil. Dessa maneira, os animais que enxergam tendem a ser predados e deixando cada vez mais um número menor de descendentes. Já os animais que desenvolveram aleatoriamente a cegueira, eles tendem a permanecer no ambiente. E se eles tendem a permanecer no ambiente, eles tendem a se reproduzir mais, deixar mais descendentes. Essa população tende a crescer em detrimento da população de animais que enxergam. Então, perceba que essa ideia que eu acabei de mostrar diz pra gente como Darwin pensava dessa maneira exemplificada e bem didática e você percebe que a ascensão dos animais cegos em detrimento dos animais que enxergam se deu simplesmente pela seleção natural. Beleza? Isso é válido para uma série de exemplos que a gente vai ver principalmente aí fica de olho quando a gente pegar a aula de questões eu vou trazer questões aí pra vocês que vão servir de referencial pra resolver muitas questões por aí em qualquer vestibular que você venha fazer. Beleza? E aí gente, nós temos o lamarquismo e nós temos o darwinismo. O lamarquismo falha, claro, como nós vimos e o darwinismo principalmente na falta da maneira de explicar a variabilidade. Beleza? E aí? Eu falei que tinha além de Darwin Alfred Russel Wallace. Dizem que Alfred Russel Wallace fez um trabalho muito parecido de fato fez com o de Darwin mas dizem que Wallace escreveu o trabalho isso é uma teoria meio conspiratória que Wallace escreveu o trabalho mandou pra Darwin analisar e Darwin ao fazer a análise de seu trabalho roubou o trabalho e fez a publicação. A teoria da conspiração não acredito muito nisso o que eu acredito é que ambos desenvolveram trabalhos bem parecidos Darwin era uma referência em evolução recebe os trabalhos de Wallace faz uma avaliação analisa o trabalho e é pressionado pelo meio científico a publicar logo o seu trabalho o trabalho do próprio Darwin ele tem que publicar porque ele está influenciando outras pessoas e outros trabalhos iriam aparecer com essa mesma temática ele perderia o método de toda a sua do seu pioneirismo digamos assim dentro desse campo já tinham as ideias de Lamarck que apesar de não serem aceitas são extremamente importantes então Darwin publica o seu trabalho na obra A Origem das Espécies beleza? e aí gente ele tem ele influencia muita gente o trabalho de Darwin ele deixa muita influência quando Darwin morre muitas outras pessoas continuam a publicar trabalhos sobre evolução e esses trabalhos recebem aí coletivamente o nome de neodarwinismo ou teoria sintética da evolução na verdade são coisas um pouquinho diferentes mas que muitos autores consideram como a mesma coisa o neodarwinismo é tudo o que é publicado depois da morte de Darwin então tem muita coisa que ainda é semelhante ao que Darwin fez porém a teoria sintética da evolução ela vai justificar o que Darwin não conseguiu justificar e é o nosso último slide da aula de hoje vocês vão ver que essa aula traz um ponto final bem bacana beleza? tudo isso nos faz perceber que a evolução gente ela aconteceu a evolução é um fato e quando a gente tem provas é algo incontestável foi como eu iniciei a aula você pode ser criacionista eu sou criacionista digamos eu acredito no criacionismo tá? Deus criou as formas de vida mas acredito também que essas formas de vida elas foram evoluindo ao longo do tempo tá? então qual teria sido a primeira forma de vida provavelmente um organismo muito primitivo que foi sofrendo modificações ao longo do tempo beleza? e aí a gente entra e de fato a evolução aconteceu e como é que eu consigo comprovar que a evolução aconteceu porque existem provas então vamos às provas do processo evolutivo a evolução e aí E aí Bem, nós temos aí provas de que o processo evolutivo aconteceu. Por exemplo, não tem como negar, por exemplo, a existência dos fósseis. E os fósseis retratam, sim, organismos que viveram em épocas passadas. E a gente consegue perceber, por exemplo, a gente vai ver que o conceito de fósseis é um conceito bem abrangente. É muito comum quando fala em fósseis, eu acredito que talvez você tenha pensado aí, quando eu falei em fósseis, a primeira imagem que veio em sua mente foi a ideia de um esqueleto de dinossauro. É muito comum a gente pensar isso. Mas a gente tem que perceber que os fósseis vão muito mais além. O que é efetivamente um fóssil? Um fóssil pode ser um resto de animal, pode ser, quando eu me refiro a um resto de animal, por exemplo, um esqueleto de um animal. Pode ser uma marca que um animal deixou ao passar pela lama e aquele solo petrificou. Pode ser uma pegada. Pode ser um inseto conservado no âmbar, na resina vegetal. Pode ser um mamute congelado na Sibéria. Então, fósseis podem, e veja que até então eu só fiz referência a animais. Podem ser cristais de bactérias encontrados em rochas, os estromatólicos. Podem ser folhas que deixaram marcas no ambiente. Então, fósseis tem um amplo conceito. Então, são marcas, vestígios, pegadas, restos de seres vivos. Então, não restringe a ideia para animal. Então, esqueça, não pense, na verdade, que fósseis são apenas aqueles esqueletos que você lembra quando a gente fala em fósseis. Beleza? Então, a coisa é muito mais ampla. Então, gente, os fósseis, tem aquela técnica do carbono 14, tem a técnica do urânio, que vão datar a idade dos fósseis. Vocês veem isso na química, tá? Então, veem bem, a gente não fala em fósseis, a gente vai usar aqui os principais tipos de fósseis e processo de fossilização. Então, veem bem. Nós temos três principais tipos de fósseis. Quais são eles? Olha só. Nós temos o molde, o contra-molde e a impressão. Veem bem, prestem muita atenção para isso. Um animal, vamos pensar agora, vamos pensar no dinossauro, um animal de grande porte, ele pisa no terreno e fica a marca do seu pé naquele terreno. E ele vai embora. Vai embora e ficou aquela marca, aquela pegada dele ali no ambiente. Aquela pegada que ficou do dinossauro ali no ambiente, aquela marca do pé dele ali no ambiente, se enquadraria em que tipo? Pensa rapidinho. Talvez você tenha pensado aí que essa pegada é o molde do pé dele no solo. Não é. A pegada que o dinossauro deixou e foi embora é uma impressão da sua passagem. Então, a impressão é uma marca, é uma marca que o organismo deixou ao passar por ali. Isso é impressão. Então, a pegada é uma impressão, é uma marca deixada, certo? Olha lá. É uma marca deixada com a passagem do organismo por aquele determinado local. Como é que seria um molde? Veja que o animal pisou e foi embora na impressão. Ele deixou a impressão da passagem dele. No molde, por exemplo, imagina que esse mesmo dinossauro, ele caminhou, caminhou, foi deixando impressões da passagem dele e ele tombou em um determinado local e caiu morto. Quando ele caiu morto, ele começou a passar por um processo de decomposição e no solo ficou a marca, o molde do seu corpo após a decomposição. Então, é a marca deixada no solo após a decomposição. Olha aí, gente, aproveita. Eu sempre digo isso, aproveita esse recurso que você pode, ao final, dar uma paradinha, pausa a aula, faz aquela anotação lá no material de vocês que eu coloquei o PDF. Eu deixei um espacozinho para você colocar aí os conceitos de molde, contramolde, impressão. E ainda vou entrar com mais um ponto aí que é a permineralização, que é um processo de fossilização. Beleza? Então, olha só, o molde é a marca deixada no solo após a morte do organismo. Essa marca, ela pode ser preenchida por minerais. Então, se ocorre o preenchimento do molde por minerais, veja, não tem mais ali nada do animal. Ficou só a marca. Se houver o preenchimento do molde por minerais, eu tenho o contramolde. Contramolde, ou seja, para o contramolde existir, tem que existir o molde. Então, o preenchimento do molde por minerais. E nós temos aí, para finalizar essa primeira parte das provas da evolução e a prova inicial de fósseis, nós temos um processo de fossilização, que é o processo de permineralização. Olha só. A permineralização, preste bem atenção. Per vem de permuta, permuta vem de troca. Minerais, ação. O que é isso? Ação de trocar por minerais. Imagina que um animal, ele cai no chão, morto, e gradativamente a matéria orgânica dele vai sendo trocada por minerais. Veja que no exemplo do molde, ele morre e é decomposto. Fica lá o espaço onde ele morreu. Se esse espaço é um molde, se esse molde for preenchido por minerais, eu tenho um contramolde. Mas se o animal morre e gradativamente vai tendo uma permuta, uma troca da parte do corpo do animal, da sua matéria por minerais, nós temos o processo de permineralização ou petrificação. Perceba que tudo isso aqui são provas, existem, são incontestáveis, que levam a crer na ideia da evolução. Então você pode ter várias crenças, isso é natural, mas você não tem como negar a ideia de que a evolução aconteceu, porque ela é um fato e porque temos provas e a primeira delas, fósseis. Então temos molde, contramolde, impressão e permineralização. E ao final da aula a gente vai fazer aquela síntese com os slides, beleza? Vamos agora, primeira prova, fósseis. Segunda prova, prova bioquímica da evolução, vem bem. Provas, na verdade, bioquímicas da evolução. Então gente, vem bem, se nós fizermos um comparativo, vou colocar um comparativo aqui bem genérico, beleza? Se você pensar em uma bactéria, qual é o material genérico que controla a atividade principal da bactéria? É o DNA. E o que é que eu tenho no DNA de uma bactéria? Eu tenho fosfato, açúcar e base nitrogenada. Ligado à base nitrogenada, açúcar e fosfato. Se nós analisarmos um protozoário, um fungo, uma alga, um vegetal, um animal, todos apresentam DNA na sua composição básica e elementar. Todos têm a mesma constituição química. Fosfato, açúcar e base nitrogenada. Se nós observarmos, quanto mais familiarizados, quanto mais próximos uns aos outros, os organismos, o DNA apresenta uma sequência de bases mais similares, mais próximas. Então isso evidencia que o DNA é um grande indício bioquímico da evolução. Então, de olho nesse ponto. E o DNA é importantíssimo. Inclusive o DNA tem mudado muito a forma como as espécies são classificadas. Beleza? Continuando. Olha só. Nós temos aí a embriologia comparada, gente. Olha só. A embriologia comparada, ela vai mostrar que os embriões, por exemplo, se nós pegarmos os embriões dos principais grupos de cordados. Quais são os principais grupos de cordados? De uma maneira mais informal, nós temos peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Considerando até na ordem evolutiva, peixes, primeiro, anfíbios, répteis, aparecem os mamíferos e evolutivamente, por último, aparecem as aves. Se nós pegarmos todos esses embriões, no início do desenvolvimento, todos eles apresentam algumas características que são comuns. Por exemplo, o que é que todos esses cinco grupos devem ter? A gente vai utilizar aqui, como exemplo, as principais características de cordados na fase embrionária. Olha só. Para mostrar a aproximação estabelecida entre esses principais grupos de cordados, todo cordado tem uma autocorda. Porém, nesses grupos que eu acabei de citar, na grande maioria dos peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, tem uma notocorda. Todos terão notocorda, na verdade, quando eu falei na grande maioria, porque na grande maioria a notocorda, que aparece na fase embrionária, ela será substituída e não transformada em coluna vertebral. A notocorda, que é aquele eixo de sustentação que aparece no embrião, será substituída pela coluna vertebral. Então, na fase embrionária, aparece a notocorda. A notocorda que aparece em todos esses organismos mostra bem a similaridade do seu desenvolvimento inicial. Então, todos apresentam uma forte ligação devido a essas características similares na fase embrionária. A notocorda, lembra da embriologia, induz a formação do tubo neural. Em peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, quem induz a formação do tubo neural, que tem posicionamento dorsal, é a notocorda. Então, tubo nervoso dorsal aparece em todos na fase embrionária. E esse tubo nervoso dorsal, ele vai se modificando para dar origem ao sistema nervoso central, que tem posicionamento dorsal, que é o que acontece com todos os cordados. Então, nós temos, por enquanto, provas dos fósseis. Quais foram ali os principais tipos de fósseis? Vamos lembrando, molde, contramolde, impressão, e vimos o processo de fossilização, que é a permineralização ou petrificação. Vimos que o DNA é uma boa prova bioquímica da evolução, da similaridade do material genético entre os organismos. E na embriologia comparada, nós temos ao nível dos cordados, todo cordado tem notocorda, todo cordado tem tudo isso aqui na fase embrionária, evidentemente, tubo nervoso dorsal, todo cordado tem uma cauda pós-anal. Calda pós-anal. No nosso caso, nós temos o resquício, que é o osso cóccix, e fendas faringianas, que nos peixes, registrando aqui, fendas, que nos peixes vão originar as brânquias, beleza? Nos peixes formam as brânquias, nos anfíbios formam também as brânquias, porém se restringe a fase larval, uma vez que o anfíbio, na sua forma adulta, passa a respirar por pulmões e pela pele, mas inicialmente, as fendas faringianas em anfíbios formam as brânquias. Em répteis, em mamíferos e em aves, elas também aparecem na fase embrionária, porém já começam a se modificar e não dão mais origem a brânquias. Então, répteis, mamíferos e aves passam a respirar exclusivamente por pulmões, mas todos eles na fase embrionária, ainda apresentam fendas faringianas, beleza? Então temos aqui as quatro características embrionárias, que mostram como nos primeiros momentos do desenvolvimento, esses organismos se parecem, beleza? Temos aí o quarto ponto, ou melhor, a quarta prova da evolução, a primeira, fósseis, segundo, provas bioquímicas, terceira, provas embrionárias, A quarta prova, provas anatômicas, ou anatomofuncionais. A anatomia e a funcionalidade dos organismos nos mostra isso. Por exemplo, nós temos, se fizermos uma análise, alguns órgãos que eles, ao longo da vida, eles foram perdendo a função, e não por terem deixado, por nós não termos utilizado. Porque se nós dissermos, por exemplo, que os caninos, eles foram reduzindo nos primatas até chegar no homem, porque nós não utilizávamos, nós estaremos aqui utilizando o pensamento lamarquista. E, naturalmente, os caninos foram reduzindo por mutações aleatórias. E isso está associado a modificações do nosso crânio. Os caninos estão relacionados a uma mandíbula, uma marquina muito grande. Naturalmente, o que é que foi acontecendo com os primatas até chegar na espécie humana? A face foi reduzindo, a mandíbula foi mudando o ângulo, e o crânio foi aumentando, dando mais espaço ao cérebro. E isso não é uma indução. São eventos que foram acontecendo de maneira aleatória, e permitiram isso. A gente vai ver com muito detalhe isso na aula de evolução humana. Beleza? Então, gente, a anatomia, nós temos aí os órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais, órgãos homólogos e órgãos análogos. Vê bem, presta muita atenção agora para os órgãos homólogos e os órgãos análogos. Vou ser bem prático, bem objetivo. Dá uma olhada pra cá. O que é que é homo? Mesma. Homo significa mesma. Mesma origem embrionária. Beleza? Análogos vem de uma analogia funcional. Presta bem atenção pra isso. Análogos vem de uma analogia funcional. Vê que é exemplo massa. Olha só. Eu tenho aqui morcegos, aves e insetos. Morcegos e aves são cordados. Se são cordados, olha aí uma relação na embriologia. Eles apresentam a mesma origem embrionária. Morcegos e aves têm a mesma origem embrionária. Qualquer cordado vai ter a mesma origem embrionária. Se eu colocasse um leão, por exemplo, aqui. Leão, morcego e ave. Todos cordados apresentam a mesma origem embrionária. Independente de ter ou não a mesma função, nós temos uma homologia entre os órgãos. Porque eles partem do mesmo ancestral. Olha só. Na homologia, os cordados têm, compartilham o mesmo ancestral. Então, temos assim. Olha só. Olha só. Olha só. Surgem vários organismos. Então, a homologia são organismos que apresentam a mesma origem embrionária, podendo os órgãos ter a mesma função ou funções diferentes. Beleza? Como tem o mesmo ancestral aí, nós falamos de um processo que a homologia está relacionada, que é a irradiação adaptativa. Então, a homologia, mesma origem embrionária, pode apresentar a mesma função ou funções diferentes, mas compartilha o mesmo ancestral. Beleza? Eu já vou voltar pra lá. Olha só. E a analogia são organismos que têm origens distintas. Analogia. Organismos que têm origem distinta, porém, têm a mesma função. Por exemplo. Cordado e invertebrado. Totalmente diferentes. Mas convergem para o mesmo hábito, que é voar. Veja que aí eu tenho uma convergência para o mesmo hábito. E na irradiação eu tenho uma divergência. Então, pensa assim, homologia, mesma origem, podem ter funções iguais ou diferentes, os órgãos, naturalmente. Como eles partem do mesmo ancestral, tem uma irradiação que levam a divergência. Já na analogia, os organismos apresentam a mesma... Ou melhor, os organismos apresentam origens diferentes, mas os órgãos têm a mesma função. Convergem para o mesmo hábito. Beleza? Agora, fica fácil a gente olhando para cá. Morcegos e aves. Cordado, cordado. Relação de homologia. Homologia. Morcego e inseto. Relação de... Deixa eu até mudar a cor para ficar mais lidado. Analogia. Cordado e invertebrado. Cordado e invertebrado. Analogia. Beleza? Tranquilidade? Então, quando falar em anatomia, anatomia comparada, nós temos os órgãos vestigiais, como, por exemplo, o apêndice, o cóccix. O cóccix vai cair muito bem como uma prova, mas não deixa de ser um órgão vestigial, um vestígio de cauda. Beleza? Então, temos o cóccix, temos os caninos, temos o apêndice como órgãos vestigiais. Nós temos, como órgãos homólogos, órgãos que apresentam a mesma origem embrionária, podendo apresentar funções diferentes, iguais ou diferentes. E a homologia está relacionada a uma divergência evolutiva por conta de uma irradiação adaptativa. Os organismos têm o mesmo ancestral, mas vivem em ambientes diferentes. E na analogia, podem até viver no mesmo ambiente. A grande questão é que tem a mesma origem embrionária. E na analogia, origens distintas, porém a mesma função. Beleza? E aí tem outros exemplos para anatomia comparada. Se você fizer o comparativo do coração dos peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, a gente vai analisar isso nas aulas de fisiologia e perceber que o coração, a princípio, era um átrio e um ventrículo e ele foi passando por um processo de evolução. Beleza? E aí, nós vamos agora para a nossa quinta e última prova da evolução. Beleza? A nossa quinta e última prova da evolução é a adaptação. Se o organismo está adaptado ao ambiente, isso é uma prova de que ele evoluiu. Beleza? Adaptou porque ele evoluiu. Passou por mudanças. Passaram, as populações passaram por mudanças ao longo do tempo. E aí, gente? Dentro da adaptação, nós temos alguns pontos bem interessantes. Por exemplo... Por exemplo... Passaram, as populações passaram, os dois 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 Olha só, provas da adaptação. Nós vamos perceber, por exemplo, nós temos dois pontos aí bem relevantes em adaptação. Mimetismo e camuflagem. O que é o mimetismo? Mimetismo vem de imitar. É como se um organismo imitasse o outro. Porém, essa imitação não é intencional. São mutações que acontecem nos organismos de maneira aleatória que conduzem aí a características que podem fazer com que ele se assemelhe a outro. Por exemplo, cobra coral verdadeira, cobra coral falsa. A coral verdadeira, a anatomia faz com que ela consiga injetar o veneno nas presas, sendo um animal personhento. A coral falsa, ela não consegue colocar veneno. Apesar de ter dentes com veneno, mas ela não consegue injetá-los por conta do posicionamento desses dentes. Então, nós temos coral verdadeira, coral falsa. Uma, digamos, usando o termo bem, é venenosa, a outra não é. Essa característica de ter um organismo com uma característica de veneno, por exemplo, e outro que não tem, caracteriza o mimetismo batesiano. O mimetismo batesiano, isso tem no material de vocês, vocês vão dar uma olhada nisso aí. Você tem uma espécie venenosa e uma não venenosa. A espécie não venenosa, ela leva vantagens em relação ao ambiente, por se parecer com a espécie que é venenosa. Não venenosa e venenosa, a não venenosa, ela tira vantagens dessa situação, beleza? O exemplo da cobra coral para o mimetismo batesiano. E para o mimetismo batesiano, a gente vai observar, por exemplo, uma série de borboletas que apresentam um padrão de cor bem parecido e que apresentam variações nos pelos que tornam as borboletas impalatáveis. O organismo não consegue se alimentar daquela borboleta. Então, ele tem uma variedade, existe uma variedade de borboletas, preste bem atenção para isso. Existe uma variedade de borboletas que seguem um padrão, são variações que seguem um padrão de cor bem parecido e cada borboleta apresenta uma pequena variação aí, desde a que tem mais toxina nos seus pelos até as que tem menos. Quando o animal enxerga aquela borboleta, o predador enxerga uma daquelas borboletas, ele vai evitar todas da mesma maneira, porque ele não sabe qual é a que tem mais ou menos toxina em seus pelos. Dentro dessa situação, todas levam vantagem, desde a que tem menos toxina até a que tem mais. Então, apresentam o mesmo padrão de cor e variações na toxina. mileriano, bataziano, coral verdadeira, coral falsa. Coral venenosa, coral não venenosa. Mileriano, vários organismos, todos têm toxinas, porém em graus diferentes. E na camuflagem, nós temos características que o organismo apresenta, mais uma vez, aleatoriamente, que fazem com que esse organismo consiga apresentar variações corporais que tornam ele parecido com o ambiente. Então, quando o organismo se assemelha a outro, eu tenho um mimetismo. Quando o organismo se assemelha a um ambiente, eu tenho um A, na verdade, camuflagem. Então, camuflagem se assemelha a um ambiente. Mimetismo, um organismo se assemelha a outro. Beleza? Tudo isso aí evidencia a evolução. E Lamarck escreveu seu trabalho com sua importância, naturalmente, por quebrar com a ideia fixista. Darwin também faz o seu trabalho muito reconhecido à origem das espécies, apesar de não conseguir justificar a causa primária das modificações, que são as mutações. Diante disso, surge a teoria sintética da evolução. E o que a teoria sintética da evolução faz? Ela justifica o que Darwin não conseguiu justificar. Ela fala das mutações como a causa primária da variabilidade, ou seja, muita atenção para isso que eu estou colocando. A causa primária da variabilidade são as mutações. São elas que trazem novas variáveis de genes que vão determinar mudanças nos organismos. Então, mutação é a causa primária da variabilidade. A recombinação gênica é a permuta dos genes durante o processo de crossing over na formação dos gametas que ocorre antes da reprodução sexuada. Então, quando o organismo vai formar seus gametas, suas células passam por meiose, sofrendo crossing over, e essas novas características que vieram com as mutações, elas serão espalhadas pelo processo reprodutivo para os descendentes. E quem irá julgar se essa mutação que foi espalhada para os organismos é positiva, negativa ou neutra, quem vai escolher é o ambiente, pelo processo de seleção natural. Então, gente, com isso, nós vamos terminar essa primeira parte da nossa aula. Eu vou trazer uma série de slides agora para vocês para fazer uma síntese disso. Nós continuaremos com a próxima aula em seguida. A segunda parte da nossa aula, ela virá com tipos de seleção natural, vem com a ideia matemática dentro da evolução e a evolução humana, beleza? Além disso, vem uma aula de aprofundamento. Então, se liga bem, fica de olho na tela que a gente vai trabalhar esses slides. É muito importante que a gente faça esse retorno do que foi visto, esse feedback é importante. Repito para vocês, não deixem de olhar as questões, façam todas as questões, tem uma diversidade gigantesca de questões no material, tá? E aí, fica de olho que a gente vai passar para a tela. Olha lá, teorias evolutivas. Começando aí, ó, com o Lamarquismo, Jean-Baptiste Lamarck, lei do uso e desuso, o uso, a hipertrofia, o desuso, a atrofia e a lei da herança dos caracteres adquiridos, beleza? Tá aí a foto de Lamarck, lembre que a teoria dele só é válida para músculo estriado esquelético desvinculado da lei da herança dos caracteres adquiridos. Nós temos aí o Darwinismo, no Darwinismo nós temos Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, não esqueçam dele, tá? Como um dos principais nomes da evolução, como um dos principais nomes da evolução. A diversidade de organismos dentro de uma população, o crescimento populacional em progressão geométrica e a produção alimentar em progressão aritmética. Resultado de luta pela vida, quem ficará o mais adaptado pelo processo de seleção natural. E tá aí a foto, eu gosto muito dessa foto de Charles Darwin, tá? E aí nós temos as evidências da evolução. Documentário fóssil, provas bioquímicas, embriologia comparada, anatomia comparada e adaptação. Vamos lembrar dos fósseis. Primeiro, que fóssil é esse aí, gente? Que tipo seria esse de fóssil? Lembrou? Pegada? Pegada é uma impressão da passagem do organismo pelo ambiente. E aí nós temos muito legal isso aí, ó. Moldagem ou molde, fossilização em que os restos soterrados do ser vivo, após deixarem sua forma gravada na rocha, são completamente degradados. Até mesmo as partes mais duras desaparecem, ficando molde do organismo no solo. Se você quiser, você pode anotar tudo isso no material, tá? Contra moldagem ou contra molde ocorre quando a lacuna deixada no molde é preenchida por minerais que se solidificam, constituindo uma cópia em rocha do ser vivo original. Logo, para ter contra molde, lembre que tem que ter um molde. A mineralização, permineralização ou petrificação, nesse tipo de fossilização, olha aí, um processo, as substâncias orgânicas do corpo do organismo soterrado são substituídas, trocadas por minerais presentes no meio ou trazidos pela água. E na impressão, tipo de fossilização, tá? Que somente estão preservados os vestígios deixados pelo organismo. São pegadas, rastros, tocas ou marcas que um ser vivo deixou sobre um terreno mole, que, com o passar do tempo, se transformou em rocha. É uma impressão da sua passagem enquanto vivo. Temos aí as provas bioquímicas, como eu disse para vocês, o DNA, então existe uma outra série de provas, por exemplo, enzimas, as proteínas, ok? Temos aí a embriologia comparada, e o que eu mostrei para vocês. Olha aí, temos cordados, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, não coloquei ali as aves, mas temos aí os principais grupos de cordados, e perceba que no início do desenvolvimento embrionário, eles são muito, muito parecidos, e compartilham características, como nota corda, tubo nervoso dorsal, cauda pós-anal, e fendas faringianas. Temos aí, a asa do morcego, e a asa da ave. Compara morcego e ave, lembrou o que é que significa? Vê aí o desenvolvimento do esqueleto, é uma homologia, morcego com o inseto, analogia, ave com o inseto, analogia, só para exercitar, beleza? E aí gente, a próxima prova, a adaptação. Mimetrismo, batesiano, mimetrismo, mileriano. O exemplo batesiano, lembrou? Cobra coral, coral verdadeira, coral falsa. Mimetrismo mileriano, percebam que as borboletas aí, apresentam o mesmo padrão de cores, todas elas apresentam uma certa toxicidade, desde a que tem mais, até a que tem menos, beleza? Todas elas levam vantagem no processo. Já no mimetrismo batesiano, uma é venenosa, outra não é, a não venenosa, levando vantagem, por se parecer com a venenosa. Temos aí mais uma prova, que é a camuflagem, essa imagem eu acho muito bonita, você observa um inseto, ele se assemelha muito a uma folha, ficando assim, camuflado no ambiente onde ele vive, ok? E, para finalizarmos, a teoria sintética da evolução, que ela vem da fusão do darwinismo, com a genética no período entre 1930 e 1940, pelos biólogos Theodosius Dobzhansky, e Julian Julian Huxley, e Ernst Mayer, e pelos matemáticos John Burdon, Raul Dani, e Ronald Fischer. Surgia desse modo, a teoria sintética, ou neodarwinismo, cujo princípio afirma, as mutações, e as recombinações genéticas, causam as variações, sobre as quais, age a seleção natural, como eu pontuei aqui, no quadro, beleza? Então gente, segue firme e forte, aí com os teus estudos, já vai resolvendo, algumas questões aí, de evolução, para que a gente possa, passar em seguida, para a parte 2, dessa aula, mas aqui já dá para você resolver, muita coisa, beleza? Então foca nos estudos, espero que tenha ficado fácil, e o resultado positivo virá. Grande abraço a todos.